Então vamos lá, já que todos já estão com a agenda, então vamos conversar na nossa agenda. Boa tarde, Maria de Lula. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E agora peço, por favor, que todos desliguem os microfones, para não dar interferência. E todos possam ficar bem. Obrigada. Ô, Chia, você fez muito em cima. Vou apagar, então. E agora peço, por favor, que todos desligem os microfones. E agora peço, por favor, que todos desligem os microfones. E agora peço, por favor, que todos desligem os microfones. Acho que todos desligem os microfones. Estou atrapalhando. Agora dá para ver um pouco, um pouco. Essa é a questão que eu estou fazendo. Dá, dá para ver. Boa tarde, Ana. Professora, eu estou entusiasmada. Tia, eu estou muito. Aparece você e todos os amigos que estão filmando. Então, eu estou entusiasmada. E eu, eu estou entusiasmada. Entendi. Oi, Ana. Podia ligar os microfones. Ana, a gente está. Miguel, pode virar a linha. Assim. 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 Não. 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 Número 1, livro de matemática. 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 Número 2, páginas. 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 Número 3, páginas. Número 3, estudar as lições. Número 3, páginas. Número 3, páginas. Número 3, páginas. de vídeo com a tia. Depois a tia fala... Tia, não tenho horário. Tem, todo mundo tem, Gustavo. Todo mundo tem, só que hoje não é o seu dia. Tá bom? Ah, tá. Tá lá no grupo do WhatsApp, na nossa turma. Depois você pede pra mamãe passar lá, dar uma olhadinha lá, que todos têm horário, tá bom? E por último, o Ciente. Tia, acabei. Ok, parabéns, Ana Beatriz. Tia, acabei. Eu não acabei. Eu ainda tô no post. Não tem tempo. Pode copiar. Pode copiar. Pode copiar. A gente tá aguardando. Acabei. Ok, oh, Rami. Acabei. Parabéns. Quem tá falando é a Raíssa? Vai a Sofia. Tia, acabei. Luma, eu acabei. Vocês estão de parabéns? Tia, acabei. 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 Tinha. Tia, acabei. Me tolta. Tia, acabei. Tchau. Tia, acabei. Obrigado. Quem já acabou da agenda, é só colocar o livro ao lado aí de vocês, tá? Já deixem aberto na página do deverzinho de ontem, na página 74, para a nossa correção de ontem do deverzinho que foi para casa, tá? Deixem aí ao lado de vocês, do deverzinho de ontem. Quem acabou da agenda, quem não acabou, estou aguardando. Ok, Maria de Lourdes, parabéns. Ah, cadê? Acabou. Parabéns. Acabou. Gustavo também, Gustavo? Sim? Sim. Isso, parabéns. Só fazer um sinalzinho assim, ó, de positivo para ti, ó. Beleza. Beleza. Tem alguém ainda copiando a agenda? Não! Eu. Quem? Ana, eu. Ok, Ana, estou aguardando. Pode copiar. Quando você acabar, você sinaliza para a tia, tá bom? Tia, acabei. Acabei quem? Bruna? Bruna, Bruna. Ok, Bruna, parabéns. Oi, Bruninha. Oi, Bruninha. Tá acabando, Aninha? Toma. Tá bom. Estou aguardando, estamos aguardando. Vamos. 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 Vamos! Já acabei. Aí, Ana Emanuel. Já. Tá bom, então vamos lá. No deverzinho de casa, vou apagar o fase. O deverzinho. O deverzinho de ontem, que foi de casa. Tá todo mundo falando junto. Vamos desligar os microfones, por favor. Vamos desligar, por favor, os microfones. Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Ó, abre para responder e depois fecha, tá? Para poder atrapalhar a comunicação, tá? Ou seja, a nossa comunicação, tá bom? Ó, colo número 4. Colo os adesivos do fim do livro, abaixo da figura correspondente. Qual é o nome da primeira figura? Janela. Janela, muito bem. Qual é o nome da segunda figura? Camelo. Muito bem. E a terceira figura? Janela. Janela. E a última, ou seja, a segunda figura? Camelo. 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 E agora é a página? Não. A página para fazer o rap. Vai ser sempre. Obrigada. Obrigada. Camelo. Vamos lá. A gente vai te preocupar. Vamos lá. A gente vai te preocupar. A gente vai te preocupar. Sim. A gente vai te preocupar. Eu já fiz. Agora eu vejo de cima Todo dia ela está O tia, o seu microfone fechou Ela sabe, você está corrigindo A professora está corrigindo Essa atividade que ela botou para casa O tia, o seu microfone fechou Que fica o microfone fechou, o quê? Obrigada, com licença, Gustavo Número 5 Circule o nome de cada figura Qual o nome da primeira figura? Boneca Tia, qual faz? Boneca Tia, qual faz? Boneca 70 e 4 70 e 4 Segunda figura Caneta 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 Ou cana Caneta Agora vamos ligar os microfones Que agora eu vou pedir para quem quiser participar Desses três completos aí embaixo Levantar o dedinho, tá? São só três Vamos fechar os microfones, por favor Porque está tendo muita interferência Gustavo Gustavo Sofia Fechou? Então vamos lá Complete os espaços com as palavras que você circulou Com as palavras acima Boneca Caneta E canoa Vamos ver quem está Gabriela Por favor, Gabriela Nós cantamos a A canoa A canoa De novo, Gabriela Virou Muito bem A canoa virou Agora a segunda Sofia É Raíssa Raíssa A tinta da É azul A tinta de quem, Raíssa? Caneta Muito bem A tinta da caneta É azul A última Maria tem uma De pano Sofia São só três Nós temos mais atividades hoje Temos bastante Boneca Boneca A Maria tem uma boneca de pano Agora nós vamos para o deverzinho de casa Na parte de matemática Tá? Página 180 Deverzinho de casa Tinta de quem Tinta de quem Tinta Tinta E aí Ok Página 180 Do deverzinho de casa Qual é a página? Página 180 Olha a minha agenda Quem não sabe qual é a página Todos acharam? Sinalizem pra tia, por favor Quem já achou Sinalzinho assim, ó Manu está procurando Já achou, Lohan? O Guilherme já achou? Letícia, Miguel Luma Rafael A fala já está até fazendo Miguel, não é essa não, Miguel Goulart Não é essa não É matemática É 180 Miguel, olha aqui, Miguel 180, olha 180 180 180 Na parte vermelha Que é de matemática, Miguel Igual a gente faz lançado Eu já estou na parte, Tia Ué, esse não é pra casa Oi? Oi? É pra casa ou não é? É para casa sim, Madre de Lourdes As duas páginas 180 e 181 Essas são para casa Miguel, na parte vermelha Lembra, igual a gente faz na sala É 180 180 180, Miguel Achou, Miguel? Sim, Miguel Achou? Beleza Então, vamos lá Prestem atenção Tá? Vocês já fizeram É um deverzinho Parecido com esses Do 20 ao 29 29, perdão 11 a 19 Fizemos do 20 a 29 Então, hoje nós vamos fazer Os números de 30 a 39 Que estão nessa página aqui Tá? Prestem atenção Observe a representação do número 30 Lembra que vocês estudaram dezena? Sim, ó Ou não? Então, vocês já sabem Que dezena São 10 Unidades Não é verdade? Lembram disso? É Uma dezena Uma dezena é 2 Não Uma dezena não são 12 não Três dezenas Então nós temos três dezenas aí Muito bem 30 unidades, não é verdade? Então, se eu tenho três dezenas Mais uma unidade Quanto são? 31 Pedro Lucas Se eu tenho Ó, esse deverzinho é de casa, hein? Não esqueça Não tem gente fazendo agora, hein? Três dezenas Mais duas unidades 39 32 32 32 Três dezenas Mais três unidades 33 Três dezenas Mais quatro unidades 3 34 Três dezenas Mais cinco unidades 35 Três dezenas Mais seis unidades 36 36 36 Três dezenas Mais sete unidades 35 35 Bota aqui Bota aqui Bota aqui Três dezenas Mais sete unidades 35 35 De 37 37 Três dezenas Mais oito unidades 38 38 Três dezenas Mais nove unidades 39 Muito bem 39 Agora vamos ver Vamos desligar os microfones aí, por favor Atividade Atividade Número um Desculpa Vamos ter os barrinhas e os cubos e complexos Observe o exemplo Nós já sabemos que cada barrinha dessa contém dez unidades, né? Nós temos três barrinhas, ou seja, então contamos dez três vezes Dez mais dez, dez mais dez, vinte, 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 vinte mais dez, trinta, não é? Vinte Contamos de dez em dez, então nós temos três vezes três barrinhas de dez, então são três dezenas e temos mais dois cubinhos embaixo, três dezenas e mais duas, unidades, aí depois no segundo vocês vão fazer três dezenas e depois vão contar os cubinhos. Vocês vão separar e colocar quantas dezenas nós temos e quantas unidades nós temos aí embaixo, que são os cubinhos, tá? As barrinhas correspondem às dezenas, né? A quantidade de dezenas que nós temos e os cubinhos, as unidades. Alguma dúvida até aí? Então vamos para o número dois Escreva os números anteriores e posteriores aos que já estão indicados aí na estrelinha Por exemplo, eu tenho que colocar quem vem na frente do 33 e quem vem depois do 33, tá? Ou seja, é o vizinho, a gente costuma dizer, é o vizinho da frente, o vizinho de trás, o antecessor e o sucessor, tá? Agora, quem é o vizinho da frente do 38 e o vizinho de trás do 38? Muito fácil A outra estrelinha que nós temos, é a última fileira de estrelinha Quem é o vizinho da frente do 36 e quem é o vizinho de trás? Número 3 Leia os números abaixo, nós temos um quadro com alguns números E depois vocês vão responder as letrinhas de A à letra E Prestem atenção, nós temos os números 37, 32, 34, 30, 31 e 35 Aí depois vocês vão responder aqui na letrinha A Qual é o maior número? Aí vocês já sabem, vocês vão colocar o número nesta linha Letra B Qual é o menor número? Letra C Qual é o antecessor do 35? Ou seja, quem vem na frente do 35? Muito fácil Letra D Qual é o sucessor de 31? Ou seja, quem vem depois dele? Muito fácil Letra E Qual está entre? Entre, gente, é aquele que fica no meio, tá? Entre o 30 e o 32 Muito fácil, né? Alguma dúvida? Não? Então vamos passar agora para a página 181 Então agora nós vamos ver os números de 40 a 49 Observe a representação do número Agora nós temos 4 barrinhas de 10 Eu tenho Tem microfone ligado Nós temos 4 barrinhas de 10 unidades cada uma Então nós temos 10 4 vezes, né? Então agora nós temos 4 dezenas Por quê? Temos 4 vezes Uma barrinha de 10 unidades Observe o exemplo e complete 4 dezenas mais uma unidade Quem sabe? Pode responder 4 dezenas mais uma unidade 41 Muito bem 4 dezenas e mais duas unidades 42 42 4 dezenas e mais três unidades 43 4 dezenas e mais quatro unidades 44 44 4 dezenas e mais cinco unidades 45 45 45 45 4 dezenas e mais seis unidades 46 46 46 4 dezenas e mais sete unidades 47 47 7 4 dezenas e mais oito unidades 48 45 48 4 dezenas e mais nove unidades 49 49 49 48 Muito bem Muito obrigado pela participação de vocês 49 49 Idade, número um Agora podem fechar os microfones, por favor Obrigada Agora vamos lá Vocês vão responder depois aí circulando os números aí no livro de vocês. E amanhã a gente corrige. Número 1. Circule o número que as crianças estão falando. É maior que 48. Aí nós temos. Não precisa falar agora. Só amanhã na correção. Ó, é maior que 48. O menino está falando. Então, nós temos três números. 45, 49 e 47. Aí vocês vão ver qual é o maior e vão circular. Ao lado nós temos aí. E o maior que 48? É maior que 43. Quem é maior que 43? Aí temos 42, 45 e 40. Vocês vão responder circulando e amanhã nós corrigimos. Fica entre o 41 e o 43. Aí nós temos os números. 44, 46 e 42. Aí vocês vão circular também. Fica antes de 42. Aí nós temos os números. 49, 41 e 48. Quem fica antes do 42? Aí vocês vão responder mais uma vez circulando. Número 2. Observem as escadinhas e complete. Nós temos aí as casinhas verde e a laranja, né? Temos 40 e está faltando um número. E lá no último nós temos o 42. Quem está faltando aí? Aí vocês vão responder amanhã. agora nós temos os primeiros sem número, né? O primeiro e o segundo sem número e o terceiro do degrau nós temos o 45. Aí vocês vão ver quais são os números que estão faltando e vão completar as escadinhas, tá? A verde e a laranja. Número 3. Observe o exemplo e complete, ó. 42 menos 2. 44 mais 2. Aí nós temos aí 46. Depois, 43 menos 2. Aí vocês vão responder o quadradinho na frente. Quem é 43 menos 2? É 40 e? Quem sabe responder aí um para a tia? 43 menos 2. 43 menos 2. Para quanto? 41. Agora 43 mais 2. 43 mais 2. 43 mais 2. 43 mais 2. Muito bem, aí o restante vocês não vão precisar falar agora, só amanhã, tá? Amassa o legumes. Daniela, se ela está falando, está desligado. Obrigada. Vou repetir, 45 menos 3, aí vocês vão colocar o número no quadradinho à frente, depois, 45 mais 3, aí vocês vão colocar no quadradinho atrás. 46 agora, 46 menos 3. O número à frente, dentro do quadradinho, depois, 46 mais 3, no quadradinho atrás. 47 agora, 47 menos 2, vamos colocar no quadradinho à frente, depois, 47 47 mais 2, no quadradinho atrás. O último agora, 48 menos 1, vamos colocar no quadradinho à frente, depois, 48 mais 1, no quadradinho atrás. 45 mais 3, alguma dúvida até aí? Quem já acabou aí? Quem já acabou, pode fechar o livro. De casa? Isso é de vezinho de casa, vamos pegar agora a folhinha. hoje nós temos folhinhas para a aula. Tia, qual escolha? Vou mostrar agora. olha, hoje são duas folhinhas, ó, a primeira é essa. A sete. Bem, ó, completem aí o nomezinho de vocês. Hoje, hoje, hoje são 14 do 7 de 2020. o número da nossa turma é 12. O meu nome... Qual a folha? A folha é essa aqui, ó. Tia, eu tô errado. Cara, não tem falta. Tia, não, eu tô errado. Oi? Oi? O meu nome é do 30, do 7, do 20. É o que, Sofia? Mostra a folha, por favor, Sofia. 30 do 7? Não, é cada 13 do 7. 5, porque é só as atividades da semana e nós separamos a folhinha dia a dia, entendeu? Isso, ó, você faz o nosso grupo para você ver o nosso grupo da semana. Bota bastante peso se dá a sua virada para eu tomar o nosso grupo da sua situação. Tá bom, Sofia? É só você colocar, tá dentro da semana, ontem foi dia 3 e hoje é 14, tá? Tá, tá por cima. Pode colocar acima do número, tá? O lugar que tá dentro da semana, são as folhas da semana. Aí nós que dividimos por aula, tá bom? Ok, Sofia. Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá. Então, vamos lá. Vamos desligar nos microfones, por favor. Número 1, quanto é essa sequência numérica até 30? Vamos colocar os números até chegar ao numeral 30. Depois, vamos completar aqui o que nós vamos fazer juntos, tá? Façam aí os números, o nomezinho de vocês, o nome todo, hein? Quem tem preguiçinha de escrever o nomezinho, o nosso nome é lindo. Tá? Vamos escrever o nosso nome todo, cada um escrevendo o seu com bastante capricho. O que é o número da página? Oi? Qual o número da página? Não é página, é folha, ó. É esta folha. Da letra A até a letra G, nós vamos fazer juntos. Podem fazer aí a sequência que a gente acabou de escrever o nome? Podem fazer a sequência numérica de 1 até 30. Muito fácil. Alguém não tem a folhinha? Quem não tem, é só acompanhar e depois pega lá na secretaria da escola. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom. O que não tem a folhinha? Ô, tia, olha a folhinha. É que caiu na internet. Olha a lua. Obrigada. 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 Vou só repetir hoje os coleguinhas da leitura, ó, Gabriela, Samanta, Gabriel Arthur, Otávio e Bruna, tá? Esses são os que estão marcados para hoje, ou seja, toda terça-feira da nossa liçãozinha. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Pronto, passa aí. Tia, seu áudio tá desligado. Muito obrigada, a galerinha tá ajudando mesmo. Meus príncipes e minhas princesas. Tchau. 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 Gustavo, já fez, Gustavo? Sim? Só fazer assim, ó, pra ti, ó. Eu... A minha folha é subida, eu vi. Quando você encontrar, você faz, tá bom? É pra fazer toda a folha, tia? Se você souber, sim. Ok. Ok. Ok, Luma. Tia Daniela, seu áudio fala antes, tá desligado. É alguém... Tia Daniela. Oi, tia Daniela. Boa tarde. Ó, tem alguém desligando seu áudio. E dá pra ver aqui quem é, tá? Só pra mamãe tomar conta aí. Deve ser uma criança. Tá bom? Obrigada, tia Lorena. Beijo. Beijo. Raíssa, já acabou, Raíssa? Beleza. Lorraine, acabou, Lorraine? Eu já acabei. Rafael, Gabriela. Miguel, acabou, Miguel? Sim, Miguel Goulart, já acabou? Miguel Guimarães tá acabando, pode acabar, Miguel. Eu não sei a folha. Gabi. Miguel, você vai pedir pra mamãe pegar na secretaria da escola, tá bom? Tá, tá. Tia, tô descontando você baixinho. Eu tô falando bem pertinho aqui, Gabi, do microfone... do celular, tá? Vou tentar falar mais alto, porque eu acho que às vezes eu falando alto atrapalha um pouquinho vocês. Mas eu vou tentar falar mais alto. Tá bom, Gabi? Obrigada. Maria, acabou, Maria de Lourdes. Só sinalizar pra ti, assim, ó. Sim. Bruninha, já acabou, Bruninha? Sim. Sim. Ok, Bruninha. Galera concentrada, realizando as atividades. Parabéns. Todos estão de parabéns. Pedro, Lucas. Saula. Saula. Olha o seu nome. Vai só sinalizar, ó. Fazendo assim, ok. Não precisa ligar o microfone. Sinalzinho positivo. Maria de Lourdes, já acabou. Miguel, vai ter uma coisa aqui. Tio, você tá na escola? Oi? Você tá indo na escola? Ontem eu fui na escola. Hoje eu não fui, não. É que... Tá de poder na parede. É, não. Isso aqui é um quadro improvisado, ó, Gustavo. É um quadro. Não, a parte de baixo. Não, não é, não. É tecido. É improviso. A gente tem que ficar em casa. Lembra da pandemia? A gente não pode sair. Eu só vou na escola. Tem que pegar materialzinho pra utilizar. Nós temos que ficar em casa. Esqueceu? Não esqueci, não. Não? Não, não esqueci. Tio, eu terminei tudo. Ok, Lula. Parabéns. Tio, eu terminei tudo. Isso, parabéns, Maria de Lourdes. Hoje nós vamos realizar duas ferias de matemática. Acabou, Pedro? A sequência dos números? Eu acho que vocês já estão fazendo até o de baixo sozinhas, né? Eu acho. Aninha? Ok, parabéns, Sofia. Lohane também já acabou, Lohane? Só sinalizar pra gente. Ok. Estamos enlazando, hein, galera? Tá muito fácil isso, hein? Então, vamos corrigir essa sequência aí pra poder a gente entrar no intervalo? Vamos? Ih, todo mundo ficou muito. É o número. O Sábio tá respondendo. Então, vamos lá. Só essa sequência nós vamos corrigir agora, antes do nosso intervalo. Faltam dois minutinhos. Vamos lá. Só essa sequência. Depois, vamos corrigir o número dois. O completo. Vamos lá. Nós já temos um. Falta quem? Dois. Quem tá? Dois. Tá bem. Dois. Quatro. Cinco. Já temos o seis. Falta quem? Quatro. Oito. Nove. Dez. Primeira, vai. Dois. 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 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, a gente vai ter um telefone, por favor. Agora, a gente vai deixar o banheiro ao lado. Nós vamos para o nosso entorno, para a marquinha, o banheiro, o banheiro, tá? Como preferir, cada um de vocês, tá? Isso aqui é sorrir, as pessoas 10, nós retornemos, ok? Ó, um beijo, até as 14h10, tá? O banheiro, a água, o lanchinho, tá bom? Tá bom. Mamãe, tá ruim?